Olá, boa noite. Eu quero montar essa bomba aqui pra vocês, pra vocês saberem que essa bomba é muito simples de vocês montar essa bomba. Essa bomba, esse aqui é o Johnson, né? Que é o Johnson, né? Dela. Olha que puxa a água, né? Que é o Johnson. No fundo da bomba, vocês estão... dá pra ver direitinho aí. Tem essa válvula, essa peça aqui, ó. É uma válvula, né? Tem essa válvula aqui, tem a outra válvula, né? Que fica no poço. Eu gosto de botar essa aqui. Essa aqui já tem, já tá aqui já. Ela, quando ela vem original de fábrica, ela vem assim. Aqui é o Johnson, né? Ela vem com... com isso aqui. Né? Quando você puxa aqui, a água sai aqui. Né? A água sai aqui. Puxa aqui, a água sai aqui. O que é que eu tô fazendo para a gente ter um rendimento bom, você pode colocar embaixo, lá na... No fundo do catavento, lá embaixo. Para trabalhar, o que é o que eu fui? Tirei isso aqui. Comprei... As duas de baixo. Que é a do fundo, deu? Ó, onde eu... Comprei as duas. Tá aqui, meio jeito, ó. Eu tinha essa aqui, comprei essa aqui hoje. O que é que eu vou fazer? Vou botar isso aqui embaixo. Ó, embaixo. Vou botar. Ó, deixa eu... Desceu o Johnson. E já foi. Pronto. Ó. Desculpa. De baixo é que tem isso aqui, ó. Dá pra ver? Isso aqui, ó. Isso aqui é o de baixo. Pronto. Isso aqui é o de baixo. Vou usar isso aqui pra cima, ó. A montação dessa barba é só isso aqui, ó. Só isso aqui, não tem segredo. Botou um parafuso aqui. E o outro, aqui. O que é que eu quero fazer? Depois só acochar. O que é que eu quero fazer? Eu vou usar isso aqui. Aqui. Agora vai ser aqui. Pronto. Isso aqui vai ficar embaixo do catavento. Isso aqui vai subir o cano aqui, pro jeito que tá aqui. Eu vou fazer a emenda disso aqui, né. Vou comprar quatro pocas dessas. Ou três pocas. Aí eu vou botar aqui. Aí eu só do três pocas. Uma na outra, né. Aí em cima eu só do canzinho, entendeu? Nas pocas. Pronto. Aí eu boto a rosca aqui e pronto. E aqui eu vou continuar o cano. Esse cano aqui, né. Vou continuar até em cima. Até onde eu quero a altura que eu quero. No final você coloca o T, né. O T justamente pra ficar desceito aqui. Pra água descer, ó. Em cima. Entendeu? Aí no momento que você vai fazer isso. Água só por dentro do cano. Tá bom? Vou terminar de montar aqui. Não tem segredo de montar essa bomba. Tem um uso aí. Parece que é tanta bila, é tanta coisa. Quando eu termino eu fico com dor de cabeça. Aí eu tô fazendo assim agora. Se você for botar pra sua... Pra fazer isso aí. Se vocês for fazer um pedido, né. Através daí do canal. Você espera assim. Já com essas duas boquinhas aqui. Já vem de fato, entendeu? Já coloca, deu. Pra catavento, né. Aí já vem montadazinha assim. Aqui só acochar. Pra que a bomba botar. Aqui ó. Aí você vai fazer um pedido aí no YouTube. Você diz. Não, eu quero com... Ela pra catavento. Não. Pro catavento. Deu normalmente. Porque aqui é bom pra manual. Quando tá assim. Pra manual. E assim é pra catavento. Você bota debaixo do catavento. Entendeu? Aí você pode botar 30 metros, 40 metros. Da altura do catavento. Aí chegar lá na altura que você quer. Você pode colocar um cano descendo. A água vai pra onde quiser. Entendeu? Pronto aqui ó. Chegando a pressão ó. Por que tá aqui? Eu vou montar ela amanhã. E vou terminar de fazer o segundo a parte dessa bichinha aqui. E tem ela. Tá bem. Que eu mostrei pra vocês aí. Que é pra poço. Ela não vem. Com esses... Com esses parafusos. Isso aqui é... É redondinho. Ela é de rosca. Né? É enroscado. Entendeu? E ajuste também para o... Pra colocar no poço. Por exemplo. Se o poço tiver... 60 metros... De fundura. E tem... E tem... 30 metros de água. Que é que você vai descer. Você vai descer essa bichinha pra... Mas quando for embaixo. Você coloca... Um cano. De 5 metros ou 6. Com a válvula embaixo. Do mesmo jeito. Então ela só conta descendo. Entendeu? 5 metros. Pra cima. Pra ter altura que tiver. Tá bom? Cada vez aí puxar maneirozinho. É isso aqui. Já tá montado assim. Amanhã já vou... Estalar ela aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Deus abençoe vocês. Tá só num... Um jeito assim. Desse jeito. Fica assim. Entendeu? Entendeu?